Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com e também pelo blog falaluizfernandoreis.blogspot.com Nós estamos vendo agora, nessas últimas videoaulas, alguma coisa sobre cálculo de radicais. Estamos vendo justamente a parte, quase que finaliza a parte de cálculo de radicais, que é racionalização. Vimos na videoaula passada o primeiro caso de racionalização, perfeito? Até conversamos com vocês como essa coisa de racionalização me parece que seria, o nome mais correto seria naturalização, não é isso? Mas vamos lá, vamos usar o termo como usualmente aparece, que é no caso racionalização, e vamos ver agora o segundo caso, tá bom? No primeiro caso, nós vimos um radical, em denominador, um radical quadrado, um radical quadrático, perfeito? Vamos ver agora o segundo caso, radicais que não sejam radicais quadrados, entendeu? Que não sejam raízes quadradas. De um modo geral, a gente pode chamar essa racionalização, uma forma genérica, como sendo o A, né? Um numerador, A sobre raiz n de B elevado a P, perfeito? E aí nasce um elemento que eu não falei na videoaula passada, chamado fator racionalizante, perfeito? No caso anterior, no primeiro caso, o fator racionalizante é sempre a própria raiz quadrada, perfeito? E aqui aparece, então, esse fator racionalizante, vamos só entender o que fator racionalizante é esse. Olha só, raiz n de B elevado a P, o fator racionalizante vai ser o fator que eu multiplico por esse aqui, de tal maneira que eu desapareça com qualquer tipo de raiz, perfeito? Olha só, se eu multiplicar esse fator pela raiz n de B elevado a N menos P, olha o que acontece. A gente tem aqui dois radicais, a gente sabe o seguinte, quando eu multiplico potências de mesma base, e aqui a gente pode até entender isso, então, vamos falar direto em radicais. Quando eu multiplico radicais de mesmo índice, o que é que eu faço? Eu conservo esse índice e multiplico os radicandos, multiplicar radicandos, que são potências de mesma base, eu conservo a base e adiciono os expoentes. E quando eu adiciono P mais n menos P, fica apenas B elevado a N, que eu vou cortar N com N, vai ficar simplesmente o B. Vamos ver o nosso exemplo aqui, olha só. Vamos ver que fica mais fácil a gente entender o que eu acabei de falar. Olha só, eu tenho, então, para racionalizar A sobre raiz n de B elevado a P, o que é que eu vou fazer, então? Vou multiplicar ambos pelo fator racionalizante, que vai ser quem? Raiz n de B, N menos P. Olha ele aqui, raiz n de B elevado a N menos P. A coisa acontece de tal maneira, quando eu multiplico esses dois fatores, por isso tem o nome do fator racionalizante, ele vai racionalizar, vai ficar assim, raiz n de B elevado a N. E aí eu simplifico esse N com N, tem o B, consegui transformar o meu denominador que era irracional em um denominador racional, perfeito? O B, está claro, então? Não é difícil, é só a gente ter essa malícia. Vamos fazer um exemplo, já com números, um exemplo numérico, que aí fica mais fácil a gente entender. Olha o nosso exemplo 1, eu tenho que racionalizar 4 sobre raiz cúbica de 2². Olha só, primeira coisa, eu vou descobrir quem é o fator racionalizante. Olha quem é o fator racionalizante. raiz cúbica de 2², que é o racionalizante? Raiz cúbica da diferença de 3 menos 2, 2 elevado a 3 menos 2, perfeito? 3 menos 2 é 1 e o fator racionalizante é raiz cúbica de 2. O que é que eu vou fazer, então? Vou multiplicar ambos pelo fator racionalizante raiz cúbica de 2. 4 que multiplica raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2² vezes raiz cúbica de 2. Isso vai me dar quem? Quando eu multiplico esses dois radicais, vai dar uma raiz cúbica, dá soma de 2 mais 1, não é? 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1 dá 2 elevado ao cubo. E aí eu vou poder simplificar o 3 com o 3, vai ficar simplesmente o 2, perfeito? Então ficaria assim, 4 vezes raiz cúbica de 2 sobre 2. Simplifico 4 com 2, eu tenho minha resposta final, 2 raiz cúbica de 2. Esse foi o nosso, então, nosso primeiro exemplo, está certo? Vamos partir, então, para o nosso segundo exemplo. Olha o que é que fala o nosso segundo exemplo, o exemplo 2. Vamos ver ele aqui, olha. Está bonitinho ali, olha. 9 sobre raiz quinta de 6³. Minha primeira providência é achar o fator racionalizante. Qual será o fator racionalizante? É fácil, raiz cúbica de 6³, o fator racionalizante será o quê? Olha, uma raiz que tem o mesmo índice 5 e cujo expoente é a diferença entre o índice e o expoente. Olha lá, 5 menos 3, 6 elevado a 5 menos 3, raiz quinta de 6 elevado a 5 menos 3. Esse é o nosso fator racionalizante. Calculando esse fator racionalizante, ele dá raiz quinta de 6², perfeito? Vou multiplicar ambos pela raiz quinta de 6². Então, ficaria assim, 9 vezes raiz quinta de 6² sobre raiz quinta de 6³ vezes raiz quinta de 6². Isso vai dar quanto? 9 que multiplica raiz quinta de 6² sobre, olha lá só, raiz quinta de 6⁵. Essa é a nossa proposta. E agora eu vou simplificar esse 5, esse 5, cortar raiz quinta de 6⁵, claro que isso é igual a 6. Era o que eu queria, transformar esse denominador irracional em um denominador racional e eu conseguir fazer isso. Perfeito? Está claro? E, olha lá, multipliquei 9 vezes isso aqui, 9 raiz quinta de 6² sobre 6. Simplifiquei ambos por 3, olha só, o 9 e o 6, deu 3 raiz quinta de 6² sobre 2. Perfeito? Se eu quiser, pode aparecer no item resposta, essa forma indicada. Em vez de escrever 6², eu posso jogar assim, 3 raiz quinta de 36 sobre 2. É uma outra opção de resposta, ambas estão corretas, essa aqui estaria mais completa um pouquinho. Mas, nota bem, no enunciado não aparece o 6³, quer dizer, ficou indicado. Então, nós podemos perfeitamente responder na forma indicada, 3 raiz quinta de 6² sobre 2. Ou, quem sabe, né, aparece no item resposta a isso, 3 raiz quinta de 36 sobre 2. Perfeito? Está claro isso? Não é tão simples, a gente tem que treinar um pouquinho ele, porque ele é meio complicadinho, às vezes, né? É uma decorebazinha chata, né? São esses assuntos da matemática que eu acho que a gente, às vezes, deve deixar de lado, né? Porque eles não têm tanta importância prática assim, mas está lá na matéria, está no conteúdo, a gente tem que trabalhar, vamos trabalhar. Vamos fazer mais um, então. A² sobre, dividido, né? A² sobre raiz quarta de A. Primeira coisa, vamos achar o fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? É uma raiz, não é? Mesma raiz, raiz quarta. Aqui tem um errinho, mas vamos perdoar esse z. Não sei que z é esse aqui. Esse z apareceu de onde, hein? Vou deixar de mudar isso aqui, porque esse z aqui está meio estranho. Ah, pronto. Então, a raiz quarta de A, o fator racionalizante é a raiz quarta de A elevada a 4 menos 1. É o índice, não é? Menos o expoente anterior. 4 menos 1. Isso vai dar a raiz quarta de A3. Esse é o meu fator racionalizante. Vamos explicar ambos pela raiz quarta de A³. A² vezes raiz quarta de A³, sobre raiz quarta de A, vezes raiz quarta de A³. Eu tenho o quê? Eu vou multiplicar raiz quarta de A vezes raiz quarta de A³. Isso vai me dar o quê? Raiz quarta de A⁴. O que eu fiz aqui, então? É isso? Para multiplicar radicais de mesmo índice, eu conservo esse índice e esse radical e multiplico os radicandos. A elevado a 1 vezes A elevado a 3 dá A elevado a 4 e aqui vai acontecer a simplificação que a gente tanto precisa, né? Corto o 4 com 4, isso vai dar A. E aí vai ficar assim, A² vezes raiz quarta de A³ sobre A. Simplifico o A² com A, vai ficar A que multiplica raiz quarta de A³. E aí, pode ser que em uma prova, pode ser que em um concurso, apareça esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de situação e pode ser que apareça no íter resposta uma coisa um pouco diferente. Foi o que eu vou fazer aqui. Quer ver, ó? A que multiplica raiz quarta de A³, eu não posso transformar raiz quarta de A³ numa base, numa potência de expoente fracionário de A. Então, ficaria assim, ó, A, esse que está aqui na frente, vezes A. Quem é A? Raiz quarta de A³. Isso é o mesmo que A elevado a 3 quartos. Lembra que o 3 vira numerador, lembra que o índice vira denominador. A vezes A elevado a 3 quartos. E a gente sabe que para multiplicar a potência de minha base, eu conservo a base A e adiciono os expoentes. Lembra que o expoente aqui é 1, vai ficar 1 mais 3 quartos. E isso vai me dar, então, A elevado a 3 quartos. A, desculpa, A elevado a 7 quartos. Então, A que multiplica raiz quarta de A³ é o mesmo que A elevado a 7 quartos. Está claro isso? Bom, mas para chegar a esse resultado, na verdade, eu nem precisaria ter racionalizado. Perfeito? Por que não? Olha só, eu não posso escrever isso dessa forma, A². A minha expressão original, olha lá, a minha fraçãozinha original. A² sobre raiz quarta de A. Eu posso escrever raiz A² sobre raiz quarta de A. Posso escrever isso com sendo A² sobre A elevado a 1 quarto, transformando esse radical em uma potência de base de expoente fracionário. A elevado a 1 quarto. E aí a gente sabe que para dividir potência de uma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes, eu teria A elevado a 2 menos 1 quarto e chegaria novamente aqui, A elevado a 7 quartos. É a mesma resposta que eu encontrei lá em cima, só que aqui eu nem usei nenhum conceito de racionalização. Está claro? Então, pode ser que em uma prova aconteça assim. Bom, quem lhes falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com e também pelo blog falaluzfernandoreis.blogspot.com Ambos aguardam a visita de cada um de vocês. Gente, muito obrigado. Espero que essa videoaula tenha sido útil, né? Nós falamos sobre racionalização, falamos sobre o segundo caso. Na próxima videoaula falarei sobre a racionalização do terceiro caso e aí fecho esse assunto racionalização do conteúdo de radicais. Tá bom, gente? Foi um prazer. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.